Quando a gente estava voltando do Rali dos Sertões, acendeu essa luz no painel. Você sabe que luz é essa? Eu confesso para vocês que fiquei na maior dúvida. O Pedro e o Gustavo que estavam comigo dentro do carro, eu falei, ó, dá uma olhada ali no manual porque essa aí para mim é novidade. E realmente é novidade. Essa luz, se você ainda não adivinhou, ainda não descobriu, é a luz do Arla 32. E o que é o Arla 32? É o agente redutor líquido automotivo. Ou seja, é um componente que você abastece, tem um tanque ali do lado do bocal do combustível e que passou a ser obrigatório para todos os veículos que usam motor a diesel. Era muito comum nos caminhões. Agora, picapes e SUVs que são movidos a diesel também precisam ter o Arla 32. O que ele faz? Esse agente redutor, né, ele tem água e ureia. O 32 significa a porcentagem de ureia, na realidade, 32,5, né, que está concentrada na água nessa mistura. E através de uma reação química, ela faz com que o óxido de nitrogênio, que é bastante nocivo e poluente, acabe sendo quebrado quimicamente e lá no escapamento, lá atrás, acaba saindo apenas nitrogênio e também água. Ou seja, né, consegue reduzir em mais de 80% das emissões, né, desse componente que realmente faz mal para a saúde pelo escapamento. O que eu vou falar para vocês? Quando acendeu a luz, acendeu também um aviso que faltava aí quase 2 mil quilômetros de autonomia ainda do Arla, ou seja, ainda dava para rodar um bocado de tempo sem me preocupar. Então, cheguei até Campo Grande, né, e fui abastecer aqui na minha cidade. Para minha surpresa, eu tive que rodar em 8 poços de combustível até achar um que tivesse. E achei aqui no Cátia Locatelli, né, um poço, uma rede bem bacana de poços de combustível, que fica aqui na Avenida Costa e Silva, esquina com a Salgado Filho, para quem é de Campo Grande vai saber onde é que é esse poço, um poço bastante movimentado. O preço dele é praticamente a metade do que custa um litro de diesel, ou seja, bastante em conta. E quanto que dura, né, de quanto em quanto tempo eu tenho que abastecer de Arla? Mais ou menos a cada 10, 15 mil quilômetros. Essa caminhonete, ela já está batendo 15 mil quilômetros, bem na conta, né, que a gente fez aí quando pesquisou sobre o Arla 32. E tudo isso por causa do Proconv L7, que passou a valer a partir de 1º de janeiro deste ano. Ou seja, as picapes e SUVs que não se enquadrarem nessas normas de emissão de poluentes, simplesmente não poderão mais ser vendidas por aqui. Então fica a minha dica, né? Acendeu essa luzinha que você não conhecia, se você tem uma caminhonete nova ou um SUV a diesel, você pode contar que uma hora ela vai acender. Não demora, porque às vezes você pode passar aí um bom período sem achar um poço de combustível. Se você estiver na estrada, é muito mais fácil de achar, né? Onde para muito caminhão, geralmente tem Arla 32. Mas já nas cidades, eu percebi que não é muito fácil não. Beleza? Mais uma curiosidade aqui do Auto News, que a gente está trazendo para vocês. Valeu, abraço!